A CIDADE NO BRASIL 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 A VEDER Telefone, não tem dinheiro que você ganha Materialista Sem bonum, não tem dinheiro que você ganha Não tem telefone, não tem dinheiro que você ganha Materialista O que você quer dizer, não tem dinheiro que você ganha Vou ter que saber, quem é amor, ele traça Vou querer dar-me com a da moda relógia, mas não é da hoje Nem gosto do dia, já não conheço-me com a glúgia Já tentei para perder, mãe é de minha, vou com a categoria Já vou crescer, discoteca, hotel, vou achar, enter Nada de graça ali nesse mundo, vou copiar de venda Espera, não trata de assunto, passa de cima de fundo, se for preciso Vou ter que saber a significância, por isso Nunca acabou da volta na pressinha quebrado Pedrinho bem embrulhado, enchei tarot Viajou para mais lugar que Beatriz, simatriz Cinco estrelas penthouse, meu parista, servitixo Noite no cabaret, um glitcheré E nem na pássia de alemão, puti reggae, champs Elysées, s'il vous plaît Mó da estrela de brilhar, ponte steam, roteceda, checa novela Lous panelas, escandalosas, mafiosas E depois só não tem massagem, telefona pra gente E viaja pra marcar passagem Austrália acabou, Caribe e Monaco Embarcando cruz para México Investidor pior que Altape, era brilhante Atitude mais grande que Gibraltar Estreia Bikini Lamborghini na Hawaii Aqui na lejinha tá bronzeado, tem soro cambá Imagina o que tá passado, em que l'entendinha tá pobrado Esta babá, falar e explicar, boi é um boa fama Problema, esquema de manipulação, que é bom sistema Na última cena, apenas oportunista Retirar-me de minha vista Materialista Materialista Temporo Caricao da Caricao da Caricao da Caricao da